Silversão, aí abri o meu biquadinho e depois eu mostro o meu peixinho que eu ganhei também. Silversão, aí abri o biquadinho e depois eu mostro o biquadinho e depois eu mostro o biquadinho. Vamos, força! Pode? Pode? Tá bom. A gente usa as crianças. E aí? Opa! Ah, meu Deus, como é isso? Pera aí, se vocês tiverem, eu ligando Uau, gente, olha que legal Vou colocar essas coisas bem, tá vendo? Aí vou colocar bem aqui, tá vendo? Coloca aqui Aí eu coloco aqui Aí eu coloco aqui Aí, Gia Uau, que legal Que coisa legal, divertida Eu amo A mamãe tá comendo meu pão, né? Tchau, gente, foi muito legal Se pegar os dias da criança Tchau, beijo